Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na paralela da BR-101, no município de Itapema. Eu vou mostrar uma área rural pra você. Nós vamos entrar aqui, ó, nesse posto, a gente chama esse posto 150 aqui, ó, tá vendo? Nós vamos entrar aqui à direita, na rua 406. Eu vou mostrar pra você o bairro Sertão do Trombuto. Aqui nós estamos no bairro Morretes. É só mostrando essa entrada aqui. Não é só essa entrada, tem outra linha na van, tem outra lá no Corpo de Bombeiro, lá no Praia Mar, que faz a entrada aqui pra esse bairro. Então vamos seguir essa rua aqui, pra nós ir até no Sertão do Trombuto, área rural de Itapema. Hoje, 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 hoje é dia, dia, dia 25, olha só, faz um mês. O mês já que o Natal passou, 25 de janeiro de 2020, que horas são? 8h36 da manhã. Aproveitar que o sol tá daqui atrás de nós. O sol tá no lado leste. Então vamos conhecer essa região aqui, ó. Aqui no momento ainda estamos no bairro Morretes. Morretes. Isso aqui é pra mostrar esse caminho, que você estando na praia, tá curtindo uma praia, quer conhecer um pouquinho diferente de Itapema, tem essa região aqui, ó. Aqui, ó, lá do direito, lá do direito, tem outra entrada também que você vê lá do bairro Tabuleiro. O bairro Tabuleiro é onde tem a rodoviária. Você vê, ó, eu vou entrar aqui, ó. Ali tem o colégio, entre o Heló e o Garcia, ó. Aqui só vou fazer essa entradinha pra vocês conhecerem aqui, ó. Aqui tem uma igreja, eu vou fazer um contorno aqui, ó. Subindo aquela rua ali, ó. Vai dar lá no tabuleiro. Vai lá pro centro de Itapema também. Olha aqui, ó, essa igrejinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Show? E aqui o colégio, ó. O colégio é o bonitão, aí, ó. A prefeitura, aí. Isso aqui é só pra vocês conhecerem esse caminho, tá? Vamos manter aqui a direita. Não vem ninguém. Vamos seguir, ó. Aqui tem, lá de esquerda, tem uma rua que vai lá pro centrão do Morrentes. Vamos acompanhar. O vídeo vai ser um pouquinho longo aí, porque é bem longe. Essa aqui é a rua 406. Aqui já começou o asfalto, ó. Uma coisa interessante é que nesse bairro do sertão, aqui, ó. Eles colocaram esse asfalto aqui, que ficou esse tapetão aí, ó. Olha que luxo, ó. O bairro do sertão, ele tem trilhas ecológicas, tá, gente? Não tem como mostrar aí, mas se você for procurar aí, a turma aí, tem essas trilhas aí. Tem a cachoeira do sertão, mas é lá no finalzinho, lá no finalzinho da montanha, ó. Tem uma cachoeirinha, ó. Tem pista de pouso para outra leve aqui nessa região. Tem um roteiro de turismo também. É só procurar a prefeitura aí, que tem um esquema deles aí. Tem um restaurante ali na frente, comida caseira. Fica, essa região aqui, fica uns oito quilômetros no centro de Itapema. Fica, essa região aqui, ó. Gilson Anderson, obrigado aí, cara. Você andou falando bonito aí. Luiz Cadore, ó, nome da rua ali. Aqui nós estamos no bairro Morretes ainda, eles estão dizendo ali, na placa. Vocês viram como é que é? Não é só prédio, não. Ali na meia praia, se concentra aqueles prédios enormes ali, mas, ó, tem essa área aqui, ó. Quem não gosta de morar em apartamento, tem loteamento aqui pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Estela do Fogo de Chão, é canto rural, 500 metros, é isso? Terminou, terminou o asfalto. Jogando uma água aí para tirar o pó. Aqui que tem um... Está fechado ali. Sozinho saiu, então... Tô saindo. Teste, vou sair. Teste, vou sair. Teste, vou sair. Será que? Teste, não tem atenção. Teste... Teste. Isso é só que... O cara aí passeando de bicicleta. É lógico que no interior a natureza predomina, a pista de ultraleve, vamos ver o que tem aqui, tem o recanto, vamos ver dando uma enrolada aqui, olha que legal aí, ó. Beleza? Pertinho, pertinho do centro de Itapema, nós temos esse capricho aqui, olha. Recanto do Guarapuvu. Guarapuvu é uma árvore, gente. Ela tem um formato de taça em cima, eles usam muito essa árvore aqui na época para fazer barco também. Veste, gente, aqui perto do centro de Itapema, nós temos esse capricho aqui, olha. Daqui a pouco eles estão preparando já para o almoço, né? Uma área verde, bonita, uma temperatura agradável. O que tem aqui? Dá uma turma para brincar aí, olha, pode estar chovendo, tem como brincar aqui as crianças. Veja como se divertia aqui, olha. O restaurante é enorme aí. Vamos ver o preço de pôr. Esse tem uma trilha, esse tem a tirolesa aqui, olha. Tem que pagar daí para participar. Trilha, pesca, taquinho para criança. Precisa reservar. Olha, a gente põe, olha, os alimentos aí para os passarinhos virem aí, olha. Tem uma lagoazinha aí, tem uns peixinhos. Tchau, tchau. Amém. A tirolesa fica lá para cima, tem que caminhar. Amém. 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 Bom dia Quanto que é o almoço aqui Pessoa? 65 65 Que bom Comida à vontade Isso aqui daqui a pouco A gente vai estar lotadinho Entendeste? Isso aqui é porque Cheguei cedo, né? Pra você não ter muito tumulto aí Aquela privacidade, não sei o que Então a gente tem que filmar essas coisas Fora de horário Então é isso aí Que eu tinha que mostrar Esse lugar bonito aqui em Itapema Esse bairro, o sertão do Trambuto Tudo pertinho De repente que está na praia Não quer almoçar lá Porque o tempo está feio, está chuvoso Olha aí Continuar? Vamos, né? Mais um pouquinho aí Achei interessante porque é pertinho, gente Não é longe No centro de Itapema Me dá meia praia Amém? Tá meia praia Vamos lá Vamos lá Obrigado. Aqui já começou de novo o asfalto. Aqui, para dizer a verdade, é o centrinho do bairro, Sertão do Trombuto. Aqui tem padaria, supermercado, agropecuária, deixa eu ver se tem mercado mesmo. O ônibus vem até aqui, tem ponto de ônibus. Tem o mercado batista, uma agropecuária ali, aqui no lado esquerdo, está dizendo ali a pista de ultralével, está vendo? Aí vai lá, vai sair lá na BR-101, onde que tem o aeroporto, o aeroporto particular. Aqui capricharam, capricharam aqui, o centrão deles aqui. Tem um ponto aí, o pessoal anda na bicicleta. Olha ali, ali tem a igreja, está vendo a igreja lá? Olha lá. Olha lá. Interessante, né? Para quem vai na praia, fez só aqueles prédios. Então é assim, olha como é que funciona. Hoje é sábado, né? Dia 25 de janeiro de 2020, então... Um calor, gente, dá um calorzão aí. Mas o dia bateu bonito hoje. Para quem está na praia, está um luxo. Aqui, se não me engano, é aqui. Vamos ver no lado esquerdo, tem um loteamento aqui também. É. Vamos ver ali. Se alguém falar para você, setão de trombuto, olha. Deixa eu ver aqui, olha. Igreja Adventista do sétimo dia tem ali, olha. Vamos dar uma entradinha aqui, olha. Só para mostrar o tamanho do loteamento aí. Está se formando ainda, tá gente? Olha aí, gente. Olha o tamanho do loteamento aí, ó. Fica olhando o tamanho aí, ó. Loteamento sonho real, o nome do loteamento. Sonho real. Vai dar uma boa estrutura aí. Aqui tem essa igreja, bonitinha. Aqui no lado direito, aquele azul lá que vocês estão vendo lá, é um colégio, ó. Um colégio aqui no bairro. Um colégio aqui no bairro, olha. Um colégio aqui no bairro. Veleador, vereador. Paulo Reis, Paulo Reis. Vamos dar um giro aqui por dentro, olha. Viste? Uma boa estrutura, olha. Aqui a gente faz isso, olha. Então... O que é? É um asfaltado bonito aqui. Eles tem uma cachoeira lá no final Mas aquilo ali tem que fazer uma coisa separada Porque até ir lá tem que estacionar o carro Tem que caminhar até na cachoeira Dá de ir, claro que dá Mas Olha o ponto de olhos, olhos vêm até aqui Este Eu já tinha passado por aqui, é tudo estalete de chama Agora é tudo asfaltinho, bonitinho Olha a pastagem enorme aí Olha os prédios lá na minha praia Olha lá no fundo, olha lá no finalzinho Este Vamos até o fim do asfalto então Vamos seguir o asfalto Olha a patroa ali Olha a patroa ali Aqui termina Termina o asfalto É lá pra frente que fica a cachoeirinha Vamos fazer um retorno ali Agora vamos Vou retornar, tá? Beleza? Aqui tem a Assembleia de Deus Lá de esquerda Tô com uma patroa ali Vamos tirar aqui, ó Vamos pegar a patroa ali Vamos lá Olha o que é Vamos ver Tô com uma patroa ali Onde ficou lá aí, traz os alunos para cá, leva em casa Colégio ali Aqui nós estamos subindo a igreja Onde está a igreja Esse lugar é bonito hein Eles vão fazer uma reforma tá gente Nesse momento agora, nesse dia aqui Eles estão parados Porque eles vão fazer uma reforma Vão para uma piscina, vão fazer um negócio chique Vai dar mais conforto para quem vinha aqui Usar rústica né gente Interior Tem boa estrutura Olha a frase lá Eis que diante de Estou falhando lá E aí 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 Aqui tem um riozinho Água bem nipinha Bem nipinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí São estruturas São estruturas diferentes Lá do centro de Itapema Você tem essa área de lazer É um lugar para curtir Conhecer Fazer um almoço diferente Trazer a família Se agendar com eles aí Tudo aqui pertinho tá gente Tudo pertinho de Itapema Não precisa caminhar muito não Valeu Então é isso aí que eu queria mostrar aí Nessa área rural de Itapema aí Valeu Agradeço a você que está curtindo meu canal aí tá Foi um pouquinho longo o vídeo Mas tem que mostrar todas essas coisas bonitas aí Vamos ver aqui Valeu então Obrigado Fui